Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Body Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Ramondino comenta sobre novas contratações da Probiótica E a dona da Max também fala sobre o novo time que está sendo montado Renato Cariani dá pista sobre nova contratação da Probiótica E diz que é uma Top 3 Olímpia Fãs pensaram que era o Top 3 Olímpia Diogo Montenegro Porém, Isa Pereira Nunes, atual Top 3 Olímpia Wellness, está sem patrocinador E pode ser a futura atleta Probiótica Hood Boy responde direto de William Martins em apresentação da Probiótica Morre, aos 82 anos de idade, o Mr. Olímpia de 1982, Chris Dickerson Uma lenda do esporte Tudo isso e mais um vídeo de hoje Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora começar E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje Nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês Toda a linha de suplementação da Max Titânio Estão saindo com descontos exclusivos para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN Antes de fechar a sua compra no site Então, se você estiver pensando em comprar suplementos Para começar 2022 a milhão Dá uma passada lá no site da Madrugão E confiram os preços E não se esqueça Cubone desconto BBN Para pagar ainda mais barato O link está aqui na descrição Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje Falando sobre o Hood Boy Que respondeu a indireta do William Martins Através de suas redes sociais Como vocês acompanharam Ontem o William Martins Jogou uma indireta para ele na apresentação Ao entrar no CT e dizer Ué, apagaram a luz? Uma referência à frase que o Hood Boy tinha dito um tempo atrás O último apaga a luz Quando Chris Figueiredo e Felipe Moraes Saíram da Max Titânio E na época estavam rolando negociações da Integral com o Ramon E ele devia saber disso Mas no final O Ramon continuou na Max E após isso Três fortes nomes saíram da Integral Pacholok, William e Zan Canelli Mas enfim Após a indireta do William viralizar nas redes sociais O Hood fez questão de responder com essa postagem lá no seu Instagram Fazendo uma dança e na legenda comentando Acende a luz Apaga a luz Acende a luz Esquece Mas enfim amigos As chegadas de Pacho, Zan e William na Probiótica Continuam movimentando o cenário O próprio Ramon Dino Fez um comentário sobre esse time de peso Que vem sendo montado No post do Zan Canelli Sobre a sua chegada na Probiótica O Ramon fez questão de comentar Eita desgrama E também Deixou algumas palmas Dando a entender Que ficou bem empolgado em ver esses três no CT E amigos Podem esperar Que nós veremos muitos conteúdos De Gabriel Zan Canelli com o Ramon A partir de agora Em collabs da Max Titânio com a Probiótica Já que o Renato Cariani Comanda o marketing de ambas empresas Então Será comum ver o Zan Canelli Vindo passar uma temporada em São Paulo Pra treinar com o Ramon Nesta preparação pro Arnold Classic Ohio E vai ser bem bacana Ver esses dois juntos com maior frequência Quem também se pronunciou Sobre as novas contratações da Probiótica Foi a Mariane A dona da Probiótica E também da Max Titânio A Mariane fez uma postagem E comentou Uma nova era se inicia Para a nossa grande marca Probiótica Formamos um time que representa A força, grandeza e integridade da marca Junto com o Renato Cariani Iniciamos a construção De um respeitado e grande time Fabrício Pacholok William Martins e Gabriel Zan Canelli Vamos construir uma história épica Que orgulho Poder investir cada vez no esporte Que agrega na vida de tantas pessoas Fecha aspas É meus amigos Parece aí que a Mariane Tá bem animada Com esse recomeço da Probiótica E bem feliz Por esse time de pesos Que tá começando a ser montado E nós podemos esperar Ainda mais contratações de peso Vindo por aí Se ligue inclusive No próximo assunto Renato Cariani Hoje mais cedo Postou esses stories Responderam a pergunta De um seguidor que disse Quais os próximos atletas da Probiótica E ele respondeu Tem uma top 3 Mr. Olimpia Já já chegando Após isso O nosso direct choveu de mensagens Com alguns fãs especulando A provável chegada do Diogo Montenegro Ao time da Probiótica Mas galera O Renato falou Uma top 3 Olimpia Ou seja É um atleta mulher Então podemos descartar o Diogo Por enquanto Nós fomos dar uma pesquisada E a top 3 Olimpia Wellness A Isa Pereira Nunes Se desligou da Dragon Farma Nas últimas semanas E atualmente Está sem patrocinador Há grandes chances Da Isa ser mais um reforço De peso da Probiótica Outra atleta Que pode estar chegando No time da Probiótica É a Michelle Belafera Essa atleta figure Que esteve nos palcos Do Mr. Olimpia Esse ano Representando o Brasil E inclusive Foi a única figure Brasileira no Olimpia Ela anunciou Alguns dias atrás O seu desligamento Da New Millen Empresa que vinha Lhe patrocinando Nos últimos anos E demonstrou Extrema gratidão A empresa Que sempre a apoiou demais Para a Michelle Sair da New Millen Seria só com um projeto Bem grande Afinal Ela gosta demais Do seu antigo patrocinador A Michelle É uma atleta Do Júlio Balestrin E muita gente Já está especulando Que ela será A nova atleta Da Probiótica Também Inclusive Ela postou Em seu story Geral Mandando mensagem Para ela Falando que ela ia Para a Probiótica Ou para a Max Titânio Como vocês podem ver Aí no vídeo Um atleta Que já está confirmada Na Probiótica É a Marcela Max Esposa do Gabriel Zancanelli Este ano A Marcela conquistou O seu Pro Card E agora É um atleta Wellness Pro Ela fez um post Já trajado De Probiótica E comentou Não tenha Não tenha pressa Tudo acontece No momento certo É com muita alegria Que venho anunciar Que faço parte Do time Probiótica Muito obrigado Pela oportunidade Por acreditar No meu trabalho Renato Cariani E Mariane Prometo trabalhar Ainda mais Para honrar Esta empresa Bora buscar a vaga Para o Mr. Olimpia A Marcela Que também É um atleta Do Fabrício Pacholó Que realmente Tem potencial Para estar No Olimpia De 2022 Pela Wellness Rapaziada E para finalizar O vídeo de hoje E trazer uma notícia Triste para vocês Ontem Faleceu uma lenda Do nosso esporte O Mr. Olimpia De 1982 Chris Dickerson Segundo Dave Palumbo Da RX Muscle A causa da morte Foi uma pneumonia O Chris Foi apenas O sexto Bodybuilder Da história A se tornar Mr. Olimpia Ele Que era considerado Um dos melhores Posadores Da sua época E olha que naquela época Todos os atletas Posavam muito bem No Mr. Olimpia De 1982 O Chris Inclusive Venceu alguns nomes Que vocês Com certeza Conhecem Tom Plets Frank Zane E Samir Banu Três figuras Legendárias Do nosso esporte Chris Dickerson Sem dúvidas Ficará marcado Na história Do nosso esporte Como um dos vencedores De Mr. Olimpia Para vocês terem noção Desde a criação Do Mr. Olimpia Em 1965 Até 2021 Até hoje Nós só tivemos 16 campeões Larry Scott Sérgio Olivia O Arnold O Franco Colombo Frank Zane Chris Dickerson Samir Banu Lee Honey Dorian Yates Ronny Coleman Jay Cutler O Dexter Jackson Phil Heath Sean Roder Brandon Curry E o Big Ram Então com toda certeza O Chris Dickerson Será sempre lembrado Na história Do nosso esporte Mas é isso aí Por hoje é só Esperamos que vocês Tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber Nossos próximos vídeos E comentem aí também As suas críticas Sugestões E é claro Opiniões sobre o vídeo Tamo junto Um forte abraço a todos Valeu Falou E fui